Quer aprender a criar matriz de bordado do absoluto zero? Então agora é a hora, porque está aberta as inscrições para a próxima turma do curso Criar Matriz de Bordado. Nesse vídeo, na descrição tem um link, é só você clicar e você vai ser redirecionado para a nossa página de inscrição. Faça sua inscrição e você vai aprender a criar matriz de bordado do absoluto zero. Lembrando que a gente vai te dar todo o suporte, todo o material, todo o apoio que você precisa para realmente chegar nesse grande resultado. Não é só você, mas outras muitas pessoas já aprenderam a criar matriz de bordado com esse método e eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Quer saber mais? Clica nesse link que você vai ser redirecionado para a nossa página e você vai conseguir aprender a criar matriz de bordado do absoluto zero. Aqui é o Leonardo Santana da Freehand, sempre com você aprendendo e empreendendo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON